O mais difícil da minha carreira não foi esse início, porque eu não conhecia o bom, não conhecia o futebol, não conhecia o jogar aparecendo na televisão. O mais difícil foi a minha lesão, essa que me fez parar. Essa aí, sem dúvida, foi. Eu, às vezes, falo para as pessoas que até... Ah, eu superei, mas... Sempre quando eu estou jogando, quando eu vejo algum jogo, ou quando eu vou a algum jogo, eu sempre me bate aquela... Será que dá? Tristeza. É, será que era? Uma nostalgia. É, uma coisa mais, assim, uma tristeza que eu fico meio triste de pensar, assim, será que eu poderia tentar mais? Como que você cuidou da sua saúde mental nesse período das lesões? Antes da lesão, eu tive depressão. Eu morava na Turquia. Na Turquia, eu morei em duas cidades, né? Istambul e Antalha. Eu comparo Antalha aqui no Brasil com Búzios. É uma cidade territorialmente muito grande, mas não tão populosa, né? Maior que Búzios, mas não tão populosa. Eu comparo, porque é uma cidade de verão. Aquela cidade que tem umas praias lindas da Turquia. É, é de verão. E não neva. O frio é 6, 7 graus, mas céu azul, sol. E é uma cidade turística, porque russos, alemães, ucranianos vão muito para Antalha no inverno. Porque pra eles tem inverno menos 20. Eles estão com 6, 10, 12 graus e estão na piscina. Então eles pegam essa... Então é uma cidade muito... Tanto no inverno fica cheia, quanto no verão fica muito mais cheia ainda, né? Porque na Turquia é Rio de Janeiro 40 graus, 78, assim. É muito quente. E eu morei nessa cidade menos populosa, sozinho. Sozinho, que eu sempre morei sozinho. Mas Istambul é aquela, né? Metrópole. É a grandeza de São Paulo com a beleza do Rio. Eu falo... Até das mulheres bonitas do Rio? Não, aqui tem muito mais. Aqui tem muito mais. Aí eu defendo meu país com tudo. Mas também é uma cidade muito boa de se morar. Antalha já é mais pacata. E Turco tem uma cultura de janta 6, 6, 7. Ou seja, de 9, 9, 9, não tem ninguém na rua. E lá eu tinha um ajudante. Ele era meu motorista. Mas a última coisa que ele era era motorista. Ele era meu amigo, meu parceiro, meu companheiro. Ele era meu tudo. E a gente ia jantar sempre 8, 6, 9. Cara, a gente chegava no restaurante e só tinha eu e ele. Eu mais uma mesa. E aí, minha filha crescendo. Hoje a minha esposa estava na faculdade. Eu era namorado. Ela, obviamente, jamais tiraria ela da faculdade. E jamais a família dela também deixaria. Eu sozinho e fui batendo aquela coisa. De, por exemplo, será que eu estou perdendo tempo aqui? Não estou vendo minha filha crescer. Esse relacionamento que eu aposto que vai ser o meu relacionamento, a maior da minha vida. Estar lá sozinha. Será que está valendo a pena eu estar aqui e ir longe disso tudo? Cara, aí eu fui começando a dar um tilt. Até que eu me peguei. Isso eu já falei, tá? Em entrevistas. Indo para o treino com o som desligado do carro. Eu dispensei meu motorista. Dava 30 minutos da minha casa. Com o som desligado. Eu querendo bater o carro. Não para tirar a minha vida. Mas sim para eu ter uma desculpa me machucar para vir para o Brasil. Caramba. É. Difícil. Difícil. Eu, obviamente, não falei com ninguém. Não falava com ninguém. Eu emagreci muito. Meu peso de jogo na época era 73. Mas todo clube tem psicólogo para isso, né? Sim, mas imagina fora. Eu não aprendi turco. Uma coisa que eu me arrependo. Eu não aprendi turco. E nessa cidade de Antalha nem todo mundo falava inglês. E qual era o nome do time? Chamava Antalha Sport. É. O de Istambul era Bexictas. É um time muito grande lá. Bexictas? Bexictas. Bexictas. Tem um S com cidilha. Tem som de X. E esse segundo chama Antalha. E é mais pacato. É o interior, né? E nem todo mundo falava inglês. E isso também me quebrou. Eu tinha três, quatro brasileiros. Porém todos com sua família, casados. E, cara, é normal, né? Você dá prioridade à sua família. Eu fiquei um pouco sozinho. E ali eu... Deu um start. Me deu um start. É. E eu tive uma crise de pânico um dia à noite. Meu personal morava. Eu tinha um personal que morava comigo também. Eu tava meio que trocando o dia pela noite. Não comia direito. O pessoal do clube notou que eu tava... Caraca, amor, você tá emagrecendo demais. Você tá treinando muito. Porque eu sempre fui muito do treino. Pô, calma. Você vai se machucar. Vai perder músculo. Não sei o quê. Eu falei, não, cara. Eu tô bem. Eu tô bem. E não tava. Chegava no clube de manhã pra tomar café. Eu tomava café correndo. Cada um tinha seu quarto. Subia pra dormir até a hora do treino. Dormia uma hora e meia. Treinava. Voltava pra casa. Dormia o dia inteiro. Acordava seis, sete. Treinava em casa à noite. E virava à noite. Tive uma crise de pânico numa dessas noites. Aquela coisa absurda. Pensei que ia morrer com a Santos parou. Mão e pé dormente. Corpo tremendo. Eu falei, pô, tô morrendo. Vou pro hospital. Aí, liguei pro meu motorista. Ele foi lá pra casa. Foi pro hospital correndo. Chegou lá. Nada. Todos os exames sem... Nada. E aí, o médico... O que descobriu que era emocional? O capitão do time era brasileiro. E aí, nisso que aconteceu tudo, ligaram pra ele e foi pro hospital correndo também. E aí, eu lembro de uma cena que eu tô deitado, assim, aquelas coisas de um coração aqui, no dedo e tal, em tudo. Ele chega e pega na minha mão, assim, ele é evangelho. Ele fala assim, irmão, o que tá acontecendo? Tô te sentindo estranho tem uns dois meses já. Aí, eu desabei de chorar. E falei. Ele, assim, se é que é embora, eu falei, eu nunca mais quero cuidar nesse país. Ele, pera aí. Aí, ele foi. Foi ser com o presidente, com o treinador. Aí, beleza. Aí, isso era uma terça-feira. E aí, passava a semana. No outro ano de semana, tinha um clássico, assim, da região. Aí, o treinador com o presidente falou assim, olha só. Vai embora pro Brasil. Você volta segunda-feira. Treina outra semana e joga no final de semana. Falei, beleza. Aí, na quarta mesmo, já comprei tudo. Peguei minhas coisas e sumi. Falei, nunca mais eu preciso nesse país. Abandonar o time. Vou abandonar, vou arragar meu contrato. Dane-se. Deu, no meio da outra semana, o treinador me ligou. E aí, Ramon, você vai voltar? Vai voltar, é. Falei, não, não vou voltar, não quero voltar. Ele começou a me xingar. Em turco. Em turco. Só que isso aí a gente aprende rápido, né? Porque era carnaval aqui. Ah! E eles achavam que eu tinha passado mal pra vir pro carnaval. Pra aproveitar o carnaval. Exatamente. Você não tá doente porcaria nenhuma. Isso aí, Miguel. Porque brasileiro é assim. Brasileiro não gosta de... Que gosta do carnaval e tal, e tal. Aí, enfim, falei, não vou voltar, não vou voltar. Briguei com ele, desgalei o telefone e não voltei. Meu empresário, me liga, Ramon. Não é assim. Você nunca foi assim. Sem pensar nas consequências contratuais. Você que é advogado sabe muito bem. Cara, eles não vão te liberar. Se você fizer isso, você vai ter que parar de jogar bola. Você tem 27 anos de idade. Você é muito novo, cara. Você tem mais 10 anos de carreira aí. Tranquilamente. E você nunca resolveu nada assim. Então, cara, volta, conversa. Você sempre conversou, sempre resolveu na boa. Faz isso. Aí eu voltei. Quando eu voltei pra lá, eu já tava medicado, tomando minhas coisas. Aí eu fui contar com o presidente, com o treinador. No restaurante, eles tomaram um susto, assim. Quando eu entrei, eles olharam assim. Nossa, você tá doente mesmo, né? Porque eu tava uma outra pessoa. Em 73, eu fui pra meia 5, assim, sabe? Eu falo que eu era canela, joelho, canela e cabeça. Eu não tinha nada. Que aí que eu entendi, eu conversei, eles entenderam tudo de fato. O que eu estava passando. E me deram uma solução. Eu falei assim, olha só, fica até final de março no Brasil. Volta início de abril. Campeonato que acaba em maio. Joga dois meses e eu te libero. Pra você não ficar sem jogar. Pra você arrumar um clube bom no Brasil. E blá, blá, blá. Eles foram, assim, sensacionais, assim. Legal. O presidente, ele tem... Eu fui a Turquia ano passado no casamento dele, inclusive. Eu saí de lá e ele me convidou pro casamento dele. Ele tem 39 anos agora. Ele era muito novo. Ele devia ter a minha idade ou menos ainda. Quando ele era presidente do clube. Então, ele foi de uma sabedoria absurda. E assim foi. E assim fez. Eu voltei. Treinei. Eles me deram, assim, total liberdade pra fazer o que eu quisesse. Eu voltei a jogar pra ajudar o time, claro. E ao final da temporada, eles me liberaram.